Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys, que hoje mais um dia no CS5.9, estou com 426 dólares E hoje, lembrando a vocês, código amigo está ativo, o brindezão ativo bem top, mano Utilize o código amigo aí pra ganhar aquele bônus topzão E mano, sem muita enrolação, o que a gente vai fazer hoje aqui? Hoje a gente vai estar testando a caixa da Harlequina As caixas novas aí, essa semana eu não trouxe vídeo de caixas novas exclusivas Porque tipo, eu queria fazer um vídeo testando a cada uma E a gente não teve tempo, então eu vou estar fazendo hoje todas as caixas Vamos testar 426 dólares a caixa da Harlequina E vamos ver se dá bom aí pra gente, bora lá Essa caixa parece estar muito boa, ela tem a K-Nova Shootway Tem Bullet Queen, Masterpiece, a Pantera Onça também, que é uma K super cara E M4 Bitstream Cara, tem a Monster Mashup, que eu achei linda essa última A personagenzinha aqui top Começamos no Profit, bora quebrir muitas delas aqui, ver o que vem pra gente Bison Gripping Jogamento de Anubis Tá, deu prejuízo agora Decimator, Vogue e Decimator de novo 4, 7, 5 prejuízo Beleza, vamos abrir 4 então Mano, eu queria muito ganhar uma Navajan ou uma Bedlands Eu fiz preferência Bedlands, ela é mais barata que a Navajan Mas eu gosto mais da Lua do que essa Navajan aqui Vou ser sincero pra vocês Masterpiece Stalker, deu bom hein, cara 32, 6, 10, 58, gastamos 38, deu bom Vou abrir mais umas aqui Vamos ver o que vem aí pra gente agora Desert Eagle Cold Head 30 Dólar 3 Desartigo Cold Head de novo 21 Dólar, 28, mais 3 Decimator, 22, mais 3 Mano, eu queria muito uma Pantera 1 ou a Shield Ray, cara Mas, cara, a Shield Ray deve ser caríssima, velho Será que tem alguma dela aqui? Vamos ver X-Ray Nem tem, né, mano Nem tem Ou ela é um pouquinho mais barata, será? Não, tem não X-Ray Pan Será que a Pantera tem? Também não tem não, mano Tem uma Pandora, ó Aqui no Pegrote não tem não pra pegar, velho Só na caixinha mesmo Vamos ver O que que dá aí pra gente? O que que dá aí pra gente? Mas não, USPzinha, 20 Dólar, né? Achei essa USPzinha aí 11 Dólar Beleza 4 Tá, legal Cara, eu acho que a gente vai conseguir tirar um Profit Stop ainda, velho Vamos ver aí o que que vai dar aí na caixinha da Mulher Harley Quinn, né? Da Mulher Maravilha, próxima A caixinha da Harley Quinn Bullet Queen, 50 Dólar 50 Dólar 13 Dólar Tá, beleza Vamos abrir uma aqui Mano, Bloodsport Mano, faz tempo que eu não ganho uma Bloodsport, hein, cara Tipo, uma Bloodsport boa, 100 Dólar Faz um tempo que essa caixa tá sumida, cara Não vejo mais essa caixa saindo, velho 153 Bastante gente abrindo caixa, 1860 pessoas online agora, velho Isso aí, tipo, bateu 4 milhão de usuário Masterpiece 32 Dólar Vamos ver O que que vem? Priscilin, 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 passa, 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 passa Ah, não, velho, não, cara Porra, mano, trollou, cara Eu queria muito ser de 4, velho Velho, o que que vem será pra gente aí, cara? Nessas últimas caixas Ah, mano Tá, guys Começamos com 427 Estamos com 422 Perdemos 5 Dólar Mas tem um bônus do código amigo de 50% Que você já sai naquele profitão Então, mano, estamos praticamente no profit Estamos no profit, estamos no profit, o que? 250 ele se depositar, você vai ter 260 se depositar, você vai ter 420 Estamos no profit Manos E eu vou tentar fazer uns contratinhos, cara Contratinho que tem muito item igual, cara, tá ligado? Tá ligado que eu adoro colocar item igual em contratinho aí, cara Aí, coloquei todas as Bison Sim Contratinho 37 Dólar só de Bison E veio 19 Uma Legion of the Nubes Perdemos metade, mas É uma casinha legal Mas a gente perdeu metade, né, cara? Só Rose Iron agora, vai 59 do Capita aí 20 Dólar E veio pra gente 45 Uma Print Stream É essa que eu queria, cara É essa que eu queria Vamos ver o Block Vogue agora, velho Eita, vai dar cara Nossa, vai dar cara Tô vendo que vai dar cara Tem muita Block Vogue Tem muita Block Vogue, cara Mano, deu 95 dólares Daí o Block Vogue ainda sobrou uma Pode vir 300 Pode vir 20 Meu Deus do céu Vem mais de 100 aí, velho Por favor 50 Perdeu 40 dólares Eita, vai Contrato é loucura, velho Tá ligado Pode dar muito bom, mas Pode dar muito ruim 17 Dólar Contratinho pode vir até 69 E veio pra gente 43 Mano, cantei da Block Sport Veio um Block Sport pra gente Tá aí, cara Recuperamos um pouquinho Que a gente perdeu ali Mano, agora As Decimator Vai dar caro também Esse contrato aqui, velho Tudo que é Decimator Eita, vai dar caro Esse contrato, velho 65 Dólar Pode vir 16 Ou 260 Vai, vem 200 200 200 25 Ele é mais de 40 dólares A gente vai ficar no prejuízo Daqui, velho E não tem mais skins iguais Pra gente fazer contrato Eu acho Ah, não Tem sim 3 Mac 10 Tem uma Volk Sobrou aqui Esse personagem aqui Esse personagem aqui Uma coisinha mais barata Nada 41 Dólar No contratinho Tem que dar bom Pra gente sair no Profit 27 Perdendo Cara, tamo com 370 A gente tomou prejuízo aqui Então eu vou tentar recuperar Legend of the Nubes Vou tentar transformar numa Pink Dedepatch Algo que faz tempo Pra não ver essa Alpen Cara É uma Alpen bem legal Bem antiga Ganhamos A gente ganhou ali 7 Dólar Profit Easy 6.94 Algum coisinho Uma Monster Uma Shoop Que eu já tenho uma Eu vou tentar transformar numa Já tenho uma ali Uma Sustained Glass Outra skin bem legal E muito rápido Tá ligado Quando ele vem muito rápido A gente não vem É, não veio Tá, a gente perdeu 11 Dólar Então a gente vai ter que jogar Um bem arriscado Pra recuperar Esses 11 Dólar Que a gente perdeu 50% Vai, o Neonor É um upgrade bem top E não deu bom Tamo tendo azar Temo tendo azar Tentar mais um Sem a gente perder Vou ter que meter o louco 32 para 60 Vai M4 Masterpiece Com a Navaja Tá, perdemos Mano Tamo tendo azar Guys Vou fazer o seguinte Eu vou Vendir tudo Tamo 100 Dólar No prejuízo Nesse 37 Dólar Eu vou fazer o seguinte Então 100 Dólinha Facas Uma Classic Bem humilde Pra gente 50% 54 Dólar E veio a Classic Beleza Humilde Veio uma Classic Humilde Pra gente Agora a gente pega Também Pra gente Essa Falcon Que eu acho top Falcon não veio Então se não veio Eu vou ter que jogar Mais Rare Core Senão eu vou sair No prejuízo Mano Caramba O Boreal Forest É nosso Caramba Só vem Só vem Por favor Veio Mano Eu adoro Quando vai lento Assim Porque Seu coração Não tem aquele Back Tá mano Tamo 400 Dólar No inventário Não 300 Dólar No inventário É Então a gente precisa Pegar mais 100 Com esse 94 Pra sair no Profit Mas eu vou tentar Pegar mais de 100 Mano É nóis É nóis Eu confio Não Eu confio 55% É nóis Bom Veio Mano Eu tenho 300 Dólar Lembrando que Pra mim começar com 400 Eu teria que ter postado De 250 Eu tô no Profit ainda O certo é parar Mas eu vou arriscar Senão eu saio com essa faca Aqui um pequeno prejuízo Mas Eu vou arriscar Porque tenta ser No Profit total Mas Recomendado era parar Porque eu tô no Profit De 50 Dólar Por causa do bônus Mas eu sou louco Vocês estão ligados Então Vamos arriscar Mano 46% M9 E só vai E deu ruim É guys Acontece Arrisquei Deu ruim Nem sempre dá bom Vocês estão ligados Com o que Nem sempre dá bom Opa Uma Camarine Era comparar com essa Camarine Eu tenho exatamente Eu tenho depostado 250 Essa faca é mais cara Fora do site Mas mano Vamos meter o louco Vai Tentar sair com o Profit Grande Deu bom Beleza Vai 300 Dólar É hora de parar É hora de parar Igual eu mostrei pra vocês Vídeo passado Como funciona 50% Tá bom No Profit Então Mas Vamos parar com uma faquinha Não faz isso Tá Vou fazer assim Vai 65% Eu acho que deu ruim Deu ruim Guys É Não sejam gananciosos Tá vendo Tá vendo como Eu perdi 300 Dólar Na ganância Isso daí é o que vocês não devem fazer Não sejam gananciosos Tá no Profit Tira Tá no Profit Tira Não faz Que nem eu Ganância Abate é foda Esse aqui é mais Esse aqui é mais Mas Não tem porque arriscar Tipo Tanto por pouco Entende Ó 5 Dólar 5 Dólar pra 10 Será que a gente ganha 49? Ganhamos O cara ganhou uma faquinha Tentei ganhar Que desgramado 10 pra 20 45% Veio também Será que a gente vai recuperar 20 pra 40 Tô arriscando Já Tô arriscando Com esse 20 Pedi 5 Dólar pra 20 Tô arriscando ainda E é Guys É isso Terminamos aí Com uma faquinha Arrisquei muito Perdi bastante Mas Cara Ainda Saem elas por elas Porque essa faquinha aqui Ela vale uma graninha Vale uns 230 Mas é isso Não arrisquem seu Profit É isso E utilizem o código amigo Quem deu se deixa o like É nóis Valeu